Dois homens assaltaram um mercadinho no bairro Iririú, ameaçaram os funcionários e fugiram com o dinheiro que estava no caixa. Olha só. Foi neste mercado aqui no bairro Jardim Iririú, quando estavam finalizando mais um dia de trabalho, dois homens entraram e cometeram mais um assalto aqui na região. Sem se importar com a cliente, um dos bandidos puxa a funcionária para que ela abra a gaveta do caixa. Em um descuido, o assaltante acaba mostrando o rosto para as câmeras e ao sair, levando cerca de R$ 600, ameaça a vítima com a arma. A polícia ainda não encontrou os suspeitos. Quem tiver alguma informação sobre este homem pode ligar também para 1814.